Wait a second, let me catch my breath Remind me how it feels to hear your voice Your lips are moving, I can't hear a thing As melhores sequências tocam aqui Bancadrão, let's go! 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 Bancadrão 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 É Bo Memphis Álvaram Bancadrão Bancadrão Bancada Bancadrão 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 kein Tchau, tchau. 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 SONURIÇÃO DELA E SONURIÇÃO Esse sim, toca o que a galera gosta de ouvir e dançar Eu despertare pensando em ti Eu sei que tu tambien bebe, piensas en mi Eu estas com ele, e eu só aqui Bebe esta noite tu seras solo pa mi E se tu quieres, se tu quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos, le derrumba una locura E se tu quieres, se tu quieres le llamo aventura Dile a tu novio que soy tu primo Esta noche nos vamos, le derrumba una locura Tommy Boy, The Latin Boy, Evan y DG, Chang el Genio, Los Food Boys, Joel Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadão Nelly Desmãe La Lua iot Música 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 Música